Tenho a subir em direto então. Já vou saber, normalmente, não te dou uns 15, 20 minutos para eu explicar à vontade sobre aquele tema que buscou de papi e que não escreve também para o papi. E depois, vou te ficar online, pessoal, esta foi a consideração, pode fazer a pergunta, não se está ali, imagens, ou seja, só se está perfeito. Ok? Se eu quiser também, pode começar a apresentar o cabelo, acho que a maioria da linha liga com o chão, nunca sabe. E é melhor fazer boa a apresentação do que minha enfatização impõe em papi e acusa que nunca se atualizaram como você vê, portanto, é melhor falar boa. Ok, Jason? Ok. Tudo bem, então. Bom, antes de mais nada, antes de eu fazer minha apresentação, se calhar é bom deixar as duas palavras de apreço e de congratular pelo grupo, pelo grande trabalho que nós estamos fazendo. Obrigado. 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 biira. Obrigado. Obrigado. Marcula. diplomática entre Marca e Cabo Verde nos últimos quinze anos tem sido caracterizado por um crescente militarização e securitização. A maneira que eu sei fazer minha apresentação é baseada nas quatro secções. Assim, vamos poder dar um contexto antes para o tema propriamente dito. Então, o que ainda começa com? É um tema que a Intensitário pensa muito que a minha primeira secção é o que a gente chama de Cabo Verde no imaginário geopolítico ocidental. Que é a primeira a secção da minha apresentação. Depois digamos assim como um dicas osso de ofício de mundo acadêmico é que o Tink elabora e operacionaliza os conceitos, não está perdendo uns dois minutos para não estabelece parâmetros conceptuais no que diz respeito à questão de militarização e securitização. Em terceiro a secção nos aborda uma perspectiva histórica relação entre Marca e Cabo Verde. Assim, para não pôr e entender exatamente o contexto que está lhe abando para a quarta e última secção que é onde também explica militarização e securitização de relações diplomáticas entre Marca e Cabo Verde. Ok? Então, começando logo naquela primeira secção e tenta entender Cabo Verde no contexto de imaginário geopolítico ocidental onde esse primeiro ponto que tem quem pode começar para falar é que dado a situação geostratégica de Cabo Verde e Cabo Verde tem digamos assim sido tem sido aceito como um único ponto importante na definição de política e política internacional de grandes potências ocidentais não só europeus mas também e americano. É claro a hora que a gente fala isso talvez deve fazer um pequeno caveat para mencionar fazendo tal definição em que a Cré fala o que a gente chama de excepcionalismo cabo-verdeano de ideia de que Cabo Verde é uma exceção Cabo Verde é o melhor país ou Cabo Verde é o país mais central do mundo é que é isso portanto é apenas em função de análise histórica em função de vários documentos históricos em função de vários planos geostratégicos é bom ao concluir realmente mas no contexto imaginário geopolítico de grandes potências botou-lhe sempre Cabo Verde incluído até nos últimos anos portanto a hora que a fala de imaginário geopolítico não só fala de um conjunto de valores de normas de instituições que te avisa promovem um certo objetivo geopolítico expansionário mesmo quando esse objetivo é explicado em função de defesa em função de ser assim um ponto de combate contra uma potência que é visto como revisionista ou que é visto como expansionista tem uns conjuntos de planos que tem contra planos geopolíticos que está registrado na história só para apresentar-se como provas maior que em Tati e Macau realmente fazem parte dos imaginários geopolíticos ocidentais portanto o tema de hoje é militarização e ciclotização entre os dois países que mencionam uma clínica primeira vez por exemplo que merca se securitiza a relação entre Cabo Verde e Estados Unidos praticamente dita um grande exemplo disso é que em 1840 Estados Unidos cria o que foi chamado de African Squadron se bem que alguém pode argumentar que o African Squadron tinha um objetivo nobre nomeadamente de combate e tráfico negreiro que na altura já era considerado ilegal mas praticamente Cabo Verde nas alturas torna uma plataforma uma base naval por onde uma unidade de naval americana estava estacionada por onde que está começando suas digamos assim atividades militar no Atlântico Médio outro exemplo que não pode falar muitos dos quais que concretiza pode incluir por exemplo planos de Alemanha nazi que envolvia também a conquista de ilas de Cabo Verde assim como outras ilas atlânticas que era tido como um objetivo central para a conquista de África Ocidental e eventualmente de todo continente africano durante a Segunda Guerra Mundial por isso outros aliados aliados nomeadamente Reino Unido e Estados Unidos também desenvolvem o que pode ser chamado de um contraplano ao plano de Alemanha nazi onde também Cabo Verde figurava como uma plataforma contra a política expansionista nazi por exemplo Winston Churchill na altura primeiro-ministro do Reino Unido tinha comissionado um grupo de militares e policy makers portanto e fazedores de política de defesa onde que essa cria o que fica chamado de Operação Puma e onde que esses elementos de Operação Puma envolviam claramente a invasão e controle de ilhas de Cabo Verde assim como outras ilhas também incluindo por exemplo Açores ok portanto isso é só para dar uma ideia de que no imaginário geopolítico ocidental e até o Porte além de ocidental ele tem um certo foco na Cabo Verde o Porte também menciona alguns de que os planos que nunca concretiza durante a Guerra Fria incluindo planos da antiga União Soviética no sentido de também ter acesso a ilhas de Cabo Verde ok portanto isso no que diz respeito a um ponto que é importante o Talebano da espera entende mais sobre as questões de militarização e sicuritização de relações diplomáticas entre Cabo Verde e Mero na minha segunda secção que é muito breve um crê e tenta abordar que os dois conceitos que é o conceito primário de minha apresentação militarização e sicuritização claramente que a hora que usa que os conceitos de pessoas devem conseguir entender alcance de minha abordagem uma hora que ainda fala de ideia de sicuritização mas a fala nos seguintes pontos primeiro é que grandes estados particularmente estados ocidentais em particular destaque os estados unidos tem estados colocam um ênfase primário nas questões de segurança as relações internacionais que esse país lhe tem de ser praticamente guiado e se não mesmo dominado para questões de segurança tudo é feito num cálculo de modo que estados consigam o que é visto como digamos assim um contexto de segurança que é tido como mais apropriado para que as grandes potências e militarização essencialmente tem a ver com o fato de que forças militares ou agentes militares têm estados assumindo digamos assim lugar primário nas relações diplomáticas quando há bem pouco tempo as relações diplomáticas têm estado ou historicamente é sempre guiado por agentes diplomáticos no contexto de Cabo Verde única excusa que também deixa claro mais tarde só para notar uma ideia é que grandes decisões de relações entre América e Cabo Verde de acordo com a análise tem sido guiado mais para Africom do que propriamente Embaixada dos Estados Unidos na América aliás um único ponto que tem estado de nota é que o papel de Embaixada americano em Cabo Verde assim como em vários outros países tem sido reduzido como não mais como um agente de diplomacia pública por isso não tem uma única prova que me apresenta para essa conclusão que se chega ali e basta hoje a moda que presença de Embaixada de América na Cabo Verde é bem forte no contexto de várias comunidades na Cabo Verde assim como na social media portanto na Facebook em particular portanto isso é só para fazer assim para estabelecer um entendimento de que os dois conceitos que isso bem guia nos discussão ok na terceira parte em Cretembe Pampodi digamos assim estabelece um pouco de contexto histórico a mim de ponto de vista teórico identifica minha cabeça como uma linha de institucionalismo histórico e onde essa premissa fundamental de institucionalismo histórico é que história é muito importante para pessoas entenderem comportamentos atitudes ideias políticas do de hoje é importante que bem no passado hoje exatamente o modo que as atitudes ideias têm estado a desenrola através do tempo ok então se não bem na história no teu hoje realmente mantém grandes pontos de contatos entre as duas partes de Atlântico entre Cabo Verde e América menciona há pouco o fato de African Squadron que a unidade de marinha americana estava baseada na Cabo Verde nos anos de 1840 um poder pode recuar um pouco mas no tempo menciona o primeiro consulado dos Estados Unidos na África subsaariana foi exatamente estabelecido na cidade da praia em 1808 então nesse momento infelizmente nunca soube grandes comorações sobre o assunto secretário é que objeto como a Soma é ano e se leva 200 anos de estabelecimento desse consulado e que o consulado praticamente dura um pouco mais de 100 anos só foi abolido a Salvoero nos inícios de anos de 1910 portanto foi lá que foi fechado e terminado depois de mencionar também que durante a Segunda Guerra Mundial decisores políticos americanos têm estado a borda sentido de invadir contra o Cabo Verde para poder defender contra o que está percebendo que era imperialismo nazi e FDR Franklin Delano Roosevelt que era presidente da América durante a Guerra Mundial também tinha elaborado seu próprio plano onde incluía controle de América só depois de guerra se manusebe o contexto geopolítico mundial muda radicalmente antigos potências europeus que até então eram as maiores potências a nível global muitos desistem consideravelmente em consequência disso e talvez como únicas causas de queda de potências europeias foi a ascensão de anticolonialismo com mais força primeiramente na Ásia e depois na África no jacques antigo colonizado tentando reconstruir e redefinir seus próprios destinos históricos em relação a Calveira também e Calveira que fica paralelo se manusebe aquele processo histórico ali mas o que se menciona é que qual foi a posição de Merck perante anticolonialismo na Cabo Verde ou perhaps perante anticolonialismo no continente africano nasce todo até 1960 e Merck teve uma posição bastante ambígua no sentido de particularmente durante a administração de Eisenhower entre 1953 1961 ideia é que era questões africanas é uma questão meramente europeia e Merck já tem que entrevém nisso digamos assim tipo uma continuação daquela doutrina que é muito conhecida na política internacional americana nomeadamente doutrina Monroe que foi estabelecida em 1823 para o então presidente James Monroe praticamente divide mundo em áreas de influência europeu e áreas de influência americana e também mencionava essa doutrina que Merck entrevia na áreas de influência europeu e que permitiu que a Europa intervia na área de influência americana na 1960 com a eleição de Kennedy pelo menos no pequeno ano coisas armas mudam é muito interessante aquela história de relação entre a administração de Kennedy e países africanos logo naqueles primeiros 12 meses de ser presidência aliás tem um corpo de literatura bem vasta sobre o assunto que mostra por exemplo há tempos de ler um livro muito interessante onde a torta define esse argumento centra de modo que Kennedy tinha uma relação pessoal com o seco turê então só para dar exemplo e não só era uma relação baseada na diplomacia mas acaba próprio para ficar grandes amigos e seco turê tinha digamos assim acesso direto a Kennedy e eles tinham encontrado pela primeira vez na 58 na altura Kennedy era senador portanto o que menciona nas questões de Kennedy é que pelo menos naquele início tenta fazer uma ruptura com a política americana em relação à África particularmente em relação a ser predecessor a Eisenhower não é? só para dar um exemplo quando a revolução começa na Angola em fevereiro de 1961 e eventualmente aquele caso foi levado para as Nações Unidas foi levado para a Libéria a instrução de Kennedy para diplomáticos americanos é que era assim a que votava contra Portugal a favor daquela resolução que está condenado a Portugal só para ter uma ideia é claro que isso cria grande fúria na diplomacia portuguesa aliás tem uns 12 livros escritos sobre o assunto incluindo para autores portugueses tem um livro muito interessante que Salazar Kennedy é um livro que se aborda um pouco daquele afer diplomático ali ok mas infelizmente e América que foi digamos assim tão profundo na promovia anticolonialismo nas antigas colônias portuguesas mas passa a ser movido para questões geopolíticas e depois com o assassinato de Kennedy e novos presidentes simplesmente deixa de interesse mais nas questões africanas ou questões africanas passam a ser questões de segunda ou terceira ordem então questões anticoloniais praticamente fica nem decidido ao mais alto nível situação ainda piora nos finais de anos 60 inícios de anos 60 quando um conservador Nixon Richard Nixon assume presidência de América principalmente o fato de Nixon foi assessorado Paul Quintatia foi um dos maiores criminosos do século XX Henry Kissinger só para não ter uma ideia Henry Kissinger logo que Nixon toma poder e reúne um grupo de altos membros de administração onde eles estabelecem um documento que é muito conhecido na política africana-americana que é National Security Study Memorandum 39 portanto que é um memorando de segurança nacional naquele memorando de segurança nacional em traves mestras esta falou o seguinte primeiro um Estados Unidos deve apoio Portugal para modo que movimentos de libertações na África que tinha capacidade de defender Portugal claramente mostra uma ideia certa que se passava na Guiné-Bissau em particular e de segundo que ideia segundo suas próprias palavras de white were here to stay the white que fazia referência é que era regime minoritário brancos que existia na Zimbábue Namíbia e África do Sul ideia que tinha maneira de que maioria negra na África Austrália ganha poder por isso então apoio deveria ser dado para que regime minoritário brancos isto tem um pouco mais modo que apartado ainda perdura para mais uns tantos tempos eventualmente que os decisores políticos foram provar errados a força revolucionária e vontade de liberta era tão grande que africanos de Cabo Verde de Guiné-Bissau eventualmente Angola Moçambique etc acaba mesmo para derruba Estado Novo na Portugal e leva a processo de independência interessantemente na América também na altura que Portugal se atravessava para ser crise de cadência de Estado Novo Nixon também devido àquele escândalo de Watergate eventualmente teve que abandonar a presidência então isso afeta psicologicamente o país só para dar um exemplo de modo que é feita psicologicamente e cria o que é chamado até hoje de síndrome de Vietnã ainda hoje mesmo pessoas hoje ou pelo menos que tentem entender de modo que uma grande superpotência na auge de sua capacidade econômica militar foi derrotada para um país que era tido como essencialmente agrário não é em todo caso isso só indica uma enfim de Estado Novo panha decisores mercados um pouco despreparados né estava despreparado mas hoje tem esses próprios problemas estava afetada psicologicamente não só com Watergate mas o fato de guerra em Vietnã foi um grande digamos assim dano psicológico que tinha um político consertado no modo que foi a relação a independência de antigos colonos portugueses em relação a Cabo Verde reconhecimento foi direto e claro logo no dia da independência presidente Ford na altura que tinha assumido presidência com digamos assim resignação de Nixon manda uma carta para então presidente de Cabo Verde de Chile onde felicita novo país e também reconhece novo Estado mas reconhecimento que foi estendido para todos outros colónios portugueses por exemplo Angola por exemplo que foi reconhecido aliás reconhecimento de Angola para os Estados Unidos só vinha ter lugar se não não sabe na 93 com 1993 com o presidente Bill Clinton portanto relações diplomáticas propriamente dito começa então logo com 5 de julho por reconhecimento oficial do novo Estado que não pode fazer relações diplomáticas propriamente dito o que crê e digamos assim perdo muito mais tempo que o detalhes não sei hoje o tempo que o detalhes mas o que enfatiza é que durante o que luta chama de primeira república na cabo verde se bem que ele é um conceito que digamos assim não tem minhas críticas contra isso não pode falar mais tarde se as pessoas quiserem saber mais sobre a moda que tem alguns reservas sobre o conceito de primeira república assistência ou relações diplomáticas entre América e Cabo Verde foi baseado praticamente nas duas bases um baseado nas questões humanitárias e dois baseado nas questões de desenvolvimento ok e pão leva esse argumento um pouco mais à frente enfatiza o fato de que agência americana que realmente conduz ou talvez é mais notável e tem dica proximidade entre aqueles dois países nessa altura 1975 até 1990 é USAID portanto que é agência americana de apoio ao desenvolvimento USAID realmente pode ser caracterizado nessa altura como a instituição norte-americana que realmente estava tagueado e conduzido a processo diplomático entre esses dois países particularmente naqueles primeiros anos basta não lembrar mas mesmo logo na gente 75 um pouco antes da independência de Cabo Verde na maio de na março de 1935 quando o orçamento foi aprovado na América o governo americano indica Portugal, mas dentro do pacote de ajuda que estava em Portugal, 10 milhões de dólares estava para antigas colônias. Interessante nota que entre 10 milhões foi dividido em duas partes 5 milhões estava a ser dividido entre Moçambique, Guiné e Angola e 5 milhões era para Cabo Verde que mostra, digamos assim uma certa prioridade em relação a Cabo Verde nas questões humanitárias. Várias razões que explica isso. Primeiro na altura Cabo Verde se atravessava uma crise de seca bem grave e segundo no Capô também menciona o fato que tem uma pequena comunidade de Cabo Verde na América e nessa altura muitos desses estavam tão ativos e esse Estado usa um pouco de o que pode ser chamado de lobby étnico em favor a Cabo Verde junto de seus representantes, junto de membros de congressos de seus Estados, nomeadamente Massachusetts e Rhode Island. Então que esses dois fatores em Tati Matarmo explica o modo que a ajuda humanitária logo nos 35 acaba para valorizar mais Cabo Verde em relação com as outras antiguas colônias portuguesas. É interessante também notar um outro aspecto que pode falar sobre que os primeiros anos de diplomacia entre aqueles dois países ali é que dado o discurso oficial de uma potencial unificação entre Cabo Verde e Guiné-Bissau decisores políticos americanos assumem que ele é comandado assumem que eventualmente que os dois países estavam unidos e então praticamente havia necessidade de criar 12 embaixadas. Nas 35 embaixada americana na Guiné-Bissau representava tanto Guiné-Bissau e Cabo Verde e tudo instituições diplomáticas eram sediadas na Guiné-Bissau digamos assim mantinha ligações de qualquer tipo para o Cabo Verde incluindo USAID se mantinha mencionado não obstante de montante de dinheiro que foi dado para o Cabo Verde era de longe superior à Guiné-Bissau e o USAID era centrado na Guiné-Bissau e enviava sempre técnicos e outros profissionais para Cabo Verde talvez não pode só fala portanto naqueles primeiros anos primeiros 15 anos e as relações diplomáticas se mantinha mencionado foi praticamente conduzido para USAID nos anos 90 com abertura democrática na Cabo Verde e o fato também que Cabo Verde tem sido capaz de gire ajuda externa 1075 então muitos decisores políticos particularmente ocidentais começam a ter uma nova ideia sobre ajuda pública ao desenvolvimento muitos acham que Cabo Verde teve tanto que as ajudam realmente era preciso redefinir abordagem em relação a Cabo Verde incluindo os Estados Unidos se eu não tenho uma ideia logo em 1993 USAID decide um pulo de desenvolvimento de Cabo Verde foi muito grande que outros países também esteve a mais USAID do que próprio Cabo Verde então na 94 USAID termina todas as atividades na Cabo Verde em 94 não em 96 em 93 foi anunciado e tive 12 anos de transição em 96 todas as operações de USAID foram terminadas na Cabo Verde claro que tem um conjunto de outros fatores que explica aquela decisão incluindo nova ordem internacional teve novas maneiras de abordar o mundo de acordo com muitos decisores políticos nos anos 90 a África perde grande valor geostratégico então teve a necessidade de focar tanto na África e USAID por exemplo começa a focar mais na Europa Central e Europa de Leste mas para uma digamos patente conquistas novos simpatizantes à causa ocidental se naquele primeiro 15 ano de Estado pós-colonial relações diplomáticas entre Cabo Verde e Merca foi conduzido para USAID então argumenta durante anos 90 instituição que realmente guia todo o processo diplomático é Peace Corps Corpo da Paz isso indica também uma nova mentalidade desenvolvimentalista que foi aceita nos anos 90 não só para os Estados Unidos mas para vários outros países e instituições internacionais ideia de que de foco na sociedade civil se menores que membros que se assistem lá que é um pouco mais beijo de minha idade te lembra mas nos anos 90 se calhar onde que essa frase que era mais usada era sociedade civil portanto isso indica ideia de uma nova mentalidade que era Chocomun daí então que foco de relações foi mais na Copa da Paz que tinha uma relação mais com sociedade civil na Calvary e não tanto com o governo isso só porque tem um pouco de história eu vou também para a parte realmente que está interessante que é a ciclotização e militarização de relações né ataque na América em setembro muda não só na América como muda o mundo inteiro para bem ou para mal uma das consequências de 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 ataque ali é cria uma psicose em relação à segurança nacional na América até hoje questões de segurança nacional é tido como algo intocável qualquer presidente se quer fazer alguma coisa basta mencione segurança nacional então pessoas logo tendem que até critiquem muito basta não acusar que o atual presidente está fazendo e a maior parte das vezes é sempre legitimado em nome de segurança nacional entre aspas mesmo quando que você faz nesse sentido falo isso mas aquele mentalidade securitário realmente já toma conta de países acima dos Estados Unidos ok a ideia praticamente é que quem se bem defende é que após 11 de setembro a América cria 12 instituições que lidam com continentes africanos e Cabo Verde em particular ok é uma coisa também que me quer dizer é claro é que para decisores diplomáticos e políticos mercados Cabo Verde existe num vácuo ele faz parte de uma região portanto política mercada em relação a Cabo Verde faz parte do contexto de política mercada em relação à África em centro por isso em traves gerais a hora que fala política africana em parte não se fala de política mercada em relação a Cabo Verde por isso que as duas instituições centrais que tem estado de domina a relação entre América e África em geral e América e Cabo Verde em específico nos últimos 15 anos são o seguinte primeiro de MCA de Millennium Challenge Account e segundo Africom portanto bem brevemente já falo tudo mais sobre nós e Millennium Challenge Account ou MCA foi uma instituição onde praticamente a ideia é baseada também na questão de segurança supostamente tem um princípio nobre que está ancorado a ele a ideia é dar prêmios a países que é considerado como democrático claramente de acordo com critérios estabelecidos para a América pura e simplesmente para a América num outro país que até entra na definição de critérios mas lógica atrás disso tem a ver com a questão securitária lógica que leva a administração de Bush a estabelecer MCA é o seguinte é que se realmente o tom de democracia liberal na África na Médio Oriente e por aí adiante minimiza espaços conquistados por grupos anti-ocidental e anti-americano em particular por outro lado minimiza terrorismo internacional contra a América uma outra maneira de hoje esse aspecto é que lhe põe o político como versão soft de guerra ao terror portanto MCA é uma arma que não tem que ser clara isso é uma arma estabelecida no contexto de guerra ao terror que é um tema que se calhar está exigindo muito mais tempo no Fala desenvolvido para a administração de Bush se não não sabe que o Verde foi premiado para 12 vezes no contexto de MCA e interessantemente e atualmente acho que algumas pessoas na Calvair têm estado a fala de Calvair candidato para terceiro pacote o que tem que ser para corpos de minha apresentação que é africano semano sabe que é uma potência global com projeção global com capacidade de projeta e envia seus aparatos militares para qualquer parte do mundo às vezes nas questões diárias até 2007 o continente africano era dividido em três partes e cada um desses três partes era digamos assim subordinado a um determinado comando militar como a América tem capacidade de projeção de seu poder militar a nível global a América simplesmente divide o mundo em sete na altura eram seis comandos militares e o continente africano era digamos assim parte de três comandos militares incluindo comando militar para a Europa na 2007 durante a administração de Bush a ideia foi de combinar o continente africano num todo e estabelecer o que é africano que é comando militar para a África e se mas não sabe ainda que o quartel general desse comando militar é que no continente africano ainda na Stuttgart Alemanha existem vários países incluindo Cabo Verde que tem estado bem com a ideia mas realmente africano pode ser sediado nesses países Cabo Verde é um deles Libero é outro e outros tantos países que tem estado digamos assim até que a conquista o departamento de defesa americano né mas também me deixa bem claro um processo de securitização que significa uma que teve agência cabo-verdeana não tem que olhar também coisa que nos decisores políticos fazem então chamo atenção para ouvintes para um documento de governo Cabo Verde na altura sobre liderança de Maria Neves que é pouco conhecido e pouco discutido que é realmente que é papel branco ou white paper né que é um documento sobre defesa nacional essa coisa foi tudo discutido no conselho dos ministros e se não analisa aquele documento e não presta atenção a maneira modo que frase é colocado é te dar uma ideia que tudo foi feito no sentido de facilita e que estabeleça uma ruptura o que é realmente tido como uma política tradicional cabo-verde nomeadamente política de rejeito a qualquer base estrangeira na cabo-verde senhores prestem atenção naquele documento eu estou também eu estou notando uma uma mentalidade securitária também é algo que está patente nessa white paper sobre defesa nacional de cabo-verde onde esta analisa de uma forma mais ou menos similar correntes ameaças globais que o pode achar por exemplo em qualquer documento de segurança na Europa ou na América e para concluir realmente tomar muito mais tempo que me é dado eu quero falar uma relação entre eu quero concluir com duas coisas primeiro os últimos tempos a relação entre cabo-verde e a América tem sido praticamente guiado para a Africa se não presta atenção nos últimos dez anos notou grandes notícias que mostram a moda que líderes de Africa constantemente tem encontro com nós dirigentes constantemente e embaixada americana tem sido mais um papel secundário naquela relação e por outro lado notar hoje o número de treinos e exercícios feitos na cabo-verde o que cabo-verde é parte nos últimos dez anos tem um número dez pode falar de um conjunto dez muitos dez e treinos que às vezes nem nunca terão conta onde cabo-verde participa na partnership training na Senegal em 2013 por exemplo então um conjunto de treinos é claro que tudo que treinos não só é liderado para a Africa para a América mas financiado até países ou mesmo o fato de muitos militares cabo-verdeanos tentarem para a América para diversos tipos de treinos e também o fato de que a Africa tem estado de providencia ou se calhar ou por te chama como de que os maiores doadores acabam ver nos tempos para além de MCA um exemplo se calhar que é muito conhecido para nós que é COSMAR que é centro de segurança marítima que lembra que foi financiado para Africão na maio de 2010 e portanto isso é uma aproximação e constante militarização entre Cabo Verde e América e um outro um último coisa realmente é que na 2006 logo quando que o novo governo tomou lugar na Cabo Verde sob liderança de Ulisses Proeciva marca da Cabo Verde estatuto de Anchor State isso só para não ter uma ideia que Anchor State Anchor State é um estado que realmente existe como de grande importância para a segurança nacional americana e na África países que tem que estatuto ali não se fala de grandes países tipo Afro do Sul Nigéria Quênia Cabo Verde um país arquipelágico e pequeno modo que é dado aquele estatuto ali só pode ser para modo de ser posição geoestratégico portanto aquele ciclo histórico termina ou recomeça se calhar aquela mesma ideia de estabelecer uma base na válpe para combate o tráfico no agrereiro que era muito mais do que isso voltando a recomeçar outra vez portanto foi isso minha apresentação muita espera mas foi capaz de partilhar com nós alguns pontos que tem estado na vega na minha mente e então gostava muito digamos assim ouvir um pouco minhas reações ou sugestões ou perguntas obrigado põe a atenção Oi Jaci Jaci você está bem direto não é? não estou bem direto sim ok bom obrigado pela aula dura de facto mas deixou bem à vontade e ainda sei se Bob e Palma mas a estrela é o mais velho para poder ouvir melhor não sei ok obrigado mas pronto Simão Saflã convidou que fui ao acaso para mostrar Simão Saflã atenção te conselhava ali com o Sandro não te perdi o seu tempo te focar na Europa não te esqueci que é do outro lado e de facto foi também nessa perspectiva que eu tenho trabalhado a mim particularmente que trabalha também questão de criminalidade questão de segurança nacional e internacional e quem também te acusou de boa também para a moda preciso entender um monte de coisa para eu entender simplesmente que ele tira o caço de bórico numa zona como aquele que não está ali é coisas mais grandes né e eu falo na tua coisa ali interessante obviamente três pessoas ali obviamente para a questão que eles têm mas a mim crê para os dois questões que depois na fim eu te respondo que é uma que botou já primeiro nossa relação atual para além de marca no foco na Israel né claramente e também eu falo na piscorpos era uma coisa que não tinha para perguntar mas depois eu acabo para falar mas será que piscorpos transmuta naquele hoje que não está chamando de Yali nunca sabe que é lá que não se perguntou eu falo daquela coisa de Yali que marca só para trás não é e eu falo de ele também e hoje tendo em conta que a leitura histórica que eu faço nunca sei se tem uma reflexão sobre aquele ou se tem uma mera opinião sobre aquele Mangostaba do Viva e pronto e também lá está né e tudo aquela coisa que eu falo de Anlelem Partes não é e eu trouxe uma novidade principalmente para mim mas discurso oficial de marca de Cabo Verde sobretudo o que está foco na Cosmar é questão de segurança derivada do narcotráfico até que ponto que o narcotráfico é meramente para o Cabo Verde inclusive recebe lá na Várzea e Mocchoma dia e aí não é e ah sim a drug and enforcement agency é público mas é público mas é público também ainda se assumir mas eu não sei mas é público e será que queria apenas um discurso para enganar realmente o que é que se passa ou também tem aquela questão de narcotráfico forte e é para mó que é lá ou é para mó que se usa aquela que é a pergunta que interessa para vos responder depois mas interessa pessoas ali também fazem-se as questões de consideração em relação àquele tema bom ok campeão então uma tarde depois outras pessoas então aborda as questões que estão ali boa tarde camarada Abel Amado Abel Amado né Abel Jaci Amado Abel Jaci Amado só Abel Jaci Ok foi uma oração longa mas foi um prazer ouve aquela perspectiva que me apresenta ali me queria fazer só uma questão que em tarde chama de certa forma escapa a boa apresentação que é a questão de processo de repatriamento de cidadãos capoverdeanos nos Estados Unidos até que ponto aquele repatriamento lhe tapou em causa segurança ali na Cabo Verde Ok Vamos pôr então mais uma questão se ainda tem cinco perguntas para responder um beso Não, claro Obrigado para a apresentação foi campeão a minha junta a mão junta a mão africana Ok E eu queria fazer bem um perguntinha ali mei fatela E se para aquele que eu apresenta Um beso que nos salita própria de de África De movimento federal africano De pan-africano De de um futuro federação africana De independência da África De independência de Cabo Verde Eu queria perguntar tudo que os bretos ali com africano mais exatamente na perspectiva de qualquer impacto que pode ter no futuro chance de ser mais claro modo que pode compromete aquele processo de construção de independência de facto não de não de juros de Cabo Verde que não tem e também modo que pode compromete existência de um comando militar para a África de América que é pura presunção na minha ótica modo que pode compromete esse projeto de união de criação de um de um estado federal africano independente livre soberano capaz de desfrutar desse próprio recurso para benefício desse próprio cidadão era aquele que é a questão ok muito bem cinco grandes questões a gente tem também respondido aqui cinco depois eu tenho a oportunidade então para ter mais permutas amassado né em relação assim pode responder o negócio ok em relação a primeira questão sobre posicionamento de cabo verde e israel não tem que olhar isso em um processo histórico né uma vez mais traz as próprias viés né a própria inclinação um gosto de muito de analisar um coisa próprio do processo histórico se não repara bem naqueles primeiros 15 anos posições de cabo verde em relação a média oriente era praticamente definido na ótica de terceiro mundismo e na ótica de o que era chamado de movimento não alinhados né cabo verde foi um de que esse país que sempre apoia abertamente o que era um de que as organizações mais influentes entre palestinos que era a organização de libertação de palestina o ELP basta um pouco no tempo em um estúdio ou mesmo se vocês fazem pesquisa na Google eu tenho duas fotos na Google que o estúdio entre Yasser Afat que era a altura líder histórico de OELP e Erxir Espreira isso que era digamos assim que foi que foi e sempre foi uma política aberta mercânea coisas começam a mudar nos anos 90 por razões várias Israel hoje o processo de abertura no continente africano e na Cabo Verde em particular como uma janela de oportunidade para conquistas estados digamos assim para enfraquecer que é o lado oposto e que os primeiros contatos sim bem na arquivos de jornais de anos 90 e eu estou hoje tem umas notícias que foi despercebido mas como é uma área que um termo trabalha em intensidade de talento que são anos 90 quando a Cabo Verde no arquivo histórico e o Estúdio teve sempre esporadicamente um diplomata Israel que vai a Cabo Verde portanto tudo começa na área de 90 uma área vista como uma questão de reformula posição de países africanos e Cabo Verde em particular em relação à questão de Médio Oriente então o que contisse é que 10 anos 90 que Israel tem estado realmente aborda Cabo Verde e atualmente relações diplomáticas entre as 12 já é bem forte e posição de Israel na tenta Alice e Cabo Verde é baseado nas duas preceitas primeiro na questão de ajuda externa e segundo num discurso de que Israel pode ser um modelo para Cabo Verde um discurso que tinha usado entre líderes políticos na Cabo Verde a ideia é seguinte uma situação climatérica de que os 12 países é quase que o meu 12 é mais ou menos um país desértico no entanto Israel usa tecnologia capaz de contornar dificuldades climatéricas e então Cabo Verde pode benefício de uma parceria forte com Israel Muita acho que as duas bases de ajuda no desenvolvimento e o fato de que o discurso que está falando nas relações aí dentro tem estado que pincha nos decisores políticos desde os anos 90 até hoje numa posição que é muito mais digamos assim amigável em relação a Israel e mais neutro em questão palestina o que era completamente o oposto nos primeiros 15 anos de pós-colónia ok portanto é isso que entende na questão de se há ali o novo corpo da paz até certo ponto princípio fulcral é o mesmo em tudo é baseado no que é chamado de diplomacia pública ou seja instituições de Estados Unidos de diplomacia norte-americana que foca na sociedade civil e não no governo em si portanto a ideia exatamente é cria tanto no corpo da paz como na Yale é cria uma certa atitude entre cidadãos de outros países em relação aos Estados Unidos portanto no todas mas tem uma grande semelhança para morrer realmente tanto o corpo da paz como Yale e agentes de soft power aquela ideia de soft power que Joseph Nye está a dizer soft power portanto se não não sabem é baseado que poder de Estado poder de Estado poder de Estados poder de grandes Estados pode ser aumentado consideravelmente a hora que aumenta a atração de cidadãos de outros Estados em relação àquele Estado que exercita aquele soft power por isso nesse aspecto concorda com o Redi a hora que ele está falando realmente mas tem continuidade sim realmente os dois têm praticamente o mesmo objetivo e esta faz parte daquele mesmo aparatos de soft power no entanto tem uma pequena diferença é que o corpo da paz envolve a América a outros países portanto tem um conjunto de voluntários norte-americanos que foi enviar para outros países por exemplo para Cabo Verde onde praticamente que os voluntários é existido como embaixadores dos Estados Unidos em contato com a população e por acaso não tive sorte de trabalho com a primeira missão de corpo da paz de Cabo Verde na altura estava na mera finalista de liceu em 1990 que é o primeiro grupo que vinha não tem trabalho com isso é só fazer um trabalho na Bairro que é Bairro de Brasil na Charles Antônio então foi uma experiência muito interessante então praticamente corpo da paz está trazendo a América se não sou já no contexto da América Cabo Verde corpo da paz está trazendo a América a Cabo Verde e ali é o oposto e ali traz Cabo Verde a América ou traz África a América a ideia traz eles recrutam o que é tido como potenciais novos líderes de África mas traz ali para a América são encontros ali na na Washington onde que praticamente a ideia traz deles se não se pensar bem no fundo é o seguinte é que os novos os jovens africanos que fazem parte de África daqui uns 10 15 20 anos vão ser tanto novos presidentes e governantes de que esse país lá então se diga-se você cria um amor uma paixão à América daqui uns anos a hora que você fica líder você cria um conjunto de países que tem uma posição favorável à América portanto eu tenho a mesma lógica a única diferença que eu sou hoje é o fato de maior que movimento de pessoas é feito enquanto que um é de América para Cabo Verde se não se foca no termos de Cabo Verde enquanto que Yali é o oposto em relação a terceira pergunta Cosmar a minha fala é o seguinte governos do mundo inteiro governos do mundo inteiro nunca deve ser transparente com seus cidadãos por isso a hora que um governo fala ou não deve fazer uma coisa e para morrer isso acredita sempre mas tem um motivo sucundido um motivo pouco transparente que se cataflou e se me redimensiona onde que é o objetivo fundamental de Cosmar ao menos o que é sempre difundido na mídia e é que é um instrumento de combate ao tráfico de droga transnacional realmente é que cumprir esse papel mas a pergunta que não deve fazer é se realmente é que tem outros papéis a cumprir eu não estou fazendo uma questão só eu se lembro em 2012 ou 2011 em que você lembra que um 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 general guinense supostamente foi capturado na na mar supostamente na mar internacional que era bem perto de Cabo Verde até que ponto que Cosmar que estava até digamos assim monitorava o barco em que supostamente está de acordo com que esse próprio general Cabo Verde estava incluído na sectura se não leste jornal se não leste as próprias vozes e tudo isso é online mas tarde se gritaram um pouco de partilha com membros um conjunto de documentos incluindo aquele texto de ser divulgado de defesa ele foi julgado ali na Nova Iorque e se lê aquele texto de aquela moção de ser divulgado de defesa ele realmente mete de uma forma simplista essa coisa Cabo Verde e mesmo o governo guinense a um ponto a coisa Cabo Verde de estar por trás disso por isso nunca tem prova claro que ele digamos assim não pode chamar apenas de um de uma especulação educada né da pergunta até que ponto que se se Cosmato Mekas estava monitorado e barco no ponto que esse militar guinense estava nele né por isso sinceramente minha opinião uma Cosmato é uma função muito mais do que que simplesmente supervisiona a marca Cabo Verde contra tráfico de dados ele tem uma outra função secretária muito grande que 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 é dado a público ok particularmente se não pôr num outro um outro aspecto hora que não faz ligação com a Europa né atualmente como tem um número cada vez maior de africanos que se usa barcos artesanais para a África mim provavelmente a pergunta até que ponto se Cosmato são incluídos na monitorização de africanos para a Europa é um tema também que é pouco falado na Cabo Verde mas que merece de falar de uma hora realmente desculpando minha expressão não serve cada vez mais beach de Europa e fronteira de Europa gosta mas na Cabo Verde onde quer fronteira pelo menos até que ponto de Cosmato fazer algum trabalho sujo para a Europa é um ponto que talvez no mês te presta um pouco mais de atenção na questão de repatriamento de Cabo Verde é um tema que é um bocado tabu alguns participantes devem saber um programa que ainda fazem com a Universidade de Rhode Island todo ano um grupo de estudantes que não estudam um determinado tema na Cabo Verde aliás em breve não tem mais um grupo e seria bom a gente tinha falado que a Redima ainda fazia convite uma vez mais seria bom se não fazia alguma coisa em conjunto com o com o com o grupo o tema 10 anos é desigualdade social mais tarde a gente passa a redir mais informação e não pode fazer isso um mencione aquele programa ali para mod naturalmente no trabalho no passado com um grupo de maltas que foi repatriado e a hora que estou hoje é que a maior parte de repatriado é que aquela pessoa que realmente imagem e é difundido na subconsciência coletiva de Cabo Verde a hora que eu falo de Cabo Verde a hora que eu falo de repatriado americano se alguém até pensa logo mais foi um grande bandido é claro que teve um ou outro bandido uma maior parte pelo menos da minha experiência própria que é baseada num estudo que a gente fala em função de experiência própria é pessoas realmente que comete às vezes um crime leve mas que era pouco informado e foi realmente burlado por assim dizer pela justiça eles fazem um crime que realmente às vezes que até nem levavam eles a ser deportados aliás não é o único por último de crime uma infração às vezes por isso isso só indica um repatriamento de que os caboverdianos de merca para Cabo Verde e na minha ótica não que tacham um problema de segurança para Cabo Verde não pode ser errado ali mas aquele que é um arco de trabalho mas aquele que não tem estado observa até porque tem um grande número de principalmente na ilha tipo na Brava e no Fogo que já readapta e já faz sua própria vida agora infelizmente não tem um grande choque entre sociedade e que é repatriado principalmente no início de ano de 2000 quando que houve um grande número dele então que houve muita comunicação entre os dois grupos necessariamente na hora que o é visto como um paria por assim dizer a tendência é de juntar pessoas que usam de mesma categoria lembra por exemplo que a experiência é baseada na experiência pessoal não em estúdio no início de ano 2000 era como um um grupo de que os martes que eram vistos como repatriados andavam sempre juntos e esse que foi integrado esse que era aceitado naturalmente que eles estavam sempre juntos algum desses teve problema com o leio calverdeano sim tudo desse duvido por isso acho que nessa questão ali um pouco mais de trabalho deve ser feito para nós mesmos para nós enquanto calverdeanos na América para nós enquanto calverdeanos na Calverde nesse sentido entende individualmente qualquer história ainda foi individualmente bom tenho certeza mas se não começo a falar individualmente que as martes aliás alguns desses que estão bem enquadrados na Calverde eles contaram o que eles fazem para uma hora que eles levaram a Calverde realmente não foi uma fração às vezes estúpida isso era criança criança com o sentido um deles tinha 17, 18 anos fazer uma cozinha qualquer lá a advogada falou se o fulano é culpado eu estou cumprindo 12 anos e eu estou saindo mas só que a hora que o fulano é culpado você assume uma coisa que acaba para trazer consequência às vezes muito mais grave então de muito esse foi burlado que ali é o quinto hoje uma vez encarregado é baseado mais em perspectiva pessoal e não nos estudos se alguém tiver alguma outra perspectiva sobre o assunto talvez não pode trocar mais de opinião e por fim a questão de africão e moro que pode ter algum impacto negativo na independência africana ou mesmo movimento de federação africana é claro que sim é claro que sim é uma coisa que não teve que ter claro grandes potências América é uma grande potência ou China esses que estão interessados em África forte que é uma coisa que tem que ter claro África forte é competência para um concorrente muito grande em relação a isso e é uma continuidade daquela velha ideologia colonial maior que está controlando para manter divisão cada vez que junta a força você cria você alimenta um potencial e um real concorrente com os grandes poderes internacionais África realmente e se não presta atenção às suas atividades e tem uma história que divide ou mantém aquela divisão entre a África o simples fato de que isso é um exemplo talvez mais claro que eu estou de maior que estou estudando e aquela divisão é o fato de quando em vez aquele tópico de onde que se é de africão é colocado no público e botou de muitos países baseados puramente entre esses egoístas tenta lutar do companheiro para trazer África para seu território é claro que não se tem África no bom território onde digamos assim motivos que muitos líderes africanos alguns líderes africanos se lutam para esse morrer e acabam para trazer uma grande fonte de rendimento imagina a quantidade de dólares que tem entre no país se é africão vai ficar assediado ou não então isso só mostra a modo que a africana realmente é contraprodutiva é contraprodutiva em relação à unidade africana e não pode ter hoje até que ponto de ponto de vista ideológico a africana acaba para redefine ou reestrutura e subconsciência coletiva africana ou pelo menos tendo a trabalhar nisso cria um novo percepção de africanos não só em relação a eles mesmos mas como em relação aos Estados Unidos no contexto de soft power que falam antes tudo o que esse processo ali não acredita é contraprodutivo a um potencial e o que em Tátima pode ser Estado Federal Africano a gente termina que se me pergunta e em que essas pessoas quer também fazer outras considerações para um passo ali e se eu e antes de mais me gostaria de tudo que está ali eu também congratulo a pessoa que esteve para detrás do projeto de universidade em Nhaia Bongolong e para identificar a minha cabeça Samir Moreira estudante universitário de Universidade Calvera Unicef e a mim como sendo um aluno de curso de economia queria saber e sabendo que Milena Challenge Account teve um papel importante na economia de Calvera num período que teve um bom desenvolvimento qualquer relevância ou qualquer impacto que teve na economia de Calvera e qualquer futuro de sim qualquer futuro de Milena Challenge Account em relação a Calvera de muito bem Interesse eu vou se canto mais tempo no tempo talvez eu posso responder mais não estaria acorda com quase tudo que de um modo mais velado, mas sempre esteve presente na política externa e de cooperação dos Estados Unidos com o Cabo Verde. Sempre não houve flama nos Estados Unidos e quis instalar uma base na Cabo Verde. Mas o governo de então é que permite, que autoriza. E sinceramente, para aquele caminho que usa essa toma, o que fala é aquele acordo militar que é SOFA, que já está bem a ser negociado desde aquele governo anterior e que agora já foi assinado, e com a instalação de aquele centro, não, aquele que está lá na Vardia, centro de telecomunicações. A minha centro de telecomunicações está aparecendo meio que o primeiro passo para criar uma base nos Estados Unidos ali na Cabo Verde. E depois eu estava hoje, localização daquele centro de telecomunicações, que serve toda a sua região, segundo um sede. Essa base fica precisamente colada ao nosso palácio de governo. A Miqueli, isso pareceu uma coisa inacreditável. se Casa Branca está permitida para algum país que vai instalar um centro de telecomunicações que está acercando completamente a ser uma dessas instâncias máximas de poder, onde são esses órgãos de soberania. e, sei lá, aquela Talebanga pensa, de acordo com o Cusê, que já no conversa tchau hoje, o quão é importante no revisito a Milcar Cabral, que está falado na questão da independência do pensamento, independência... Sei lá, a Júdas, nós não aceita a Júdas de tudo, alguém desce que se impõe no condições. E nós, que os equinos todos, é uma história de Cabo Verde independente. E nós, a diplomacia é uma diplomacia que é feita de avanços e recursos, que assim é cheia de zigue-zagues. E é uma diplomacia que muitas vezes é uma diplomacia de mão estendida, que assim é? A nós já não sabemos, mas ninguém é um catarano, nada. Para nós gostar de nós, como nós é bonito, como nós é bem comportado, isso é, nós é o que se fala, mas nós é os campeões da democracia, em África, não está a dar foguete, não está a ficar todos contentes com esses líderes de partidos políticos, partidos que estão no governo, está a fazer festa, está tudo bem para animar, não para aumentar a nossa autoestima. Mas quer dizer, é uma hora que eu falo, não tem que hoje acusar que isso está por detrás. E, não sabe, acusar que o Itaacama deve ser o caminho, é uma diplomacia mais virada para o continente, é o reforço da diplomacia africana, que também está parecendo mas nesse momento não está completamente afastado de que ele via lá. E pronto, era isso. Alô? Ok. Um bom ou mais pergunta? Já sei, Miss Sandro, não sei fazer uma pergunta ali. Ok. Pronto, Minha pergunta era a seguinte, antes de fazer pergunta, gostaria de agradecer também para a grande aula que eu vou dando ali. De vez em quando, nosso turno está escolhendo um artigo, outro de boa, uma publicação no livro, mas outra coisa está num espaço, uma hora que ali, na primeira edição de Nhanha, Bongolão, está discutindo resistência contra a recolonização e com a apresentação de natureza daquilo que eu vou fazer lá. Não te agradeço para aquele e-mail. E muita pensa, diante de análise que eu vou fazer, um processo histórico, o Cabo Verde, espaço que ocupa na passada, do século XV para ali, então o Cabo Verde, ao longo do tempo, está muito na linha daquilo que a Tatiana acaba de falar, aquela diplomacia de mão estendido. Então, não está ali para não servir o interesse de Europa na hora que a Europa crê, não tem interesse dos Estados Unidos, de que os Estados Unidos tem interesse, e gosta também com a presença cada vez mais forte de China para ali. Então, Cabo Verde fica muito um peão e está batendo para ali, para ali, de acordo com os interesses supranacionais, que estão ultrapassando, de fato. E, naquele sentido ali, nós, dirigentes, acaba para receber título ou outro que Cabo Verde acaba para receber, para o índice internacional, de maior Ibrahim, na democracia, liberdade de expressão, acaba para pôr num patamar lá também, e não está tudo iludido, quando, na verdade, famílias na casa, sabem como é que se passa, não a juventude, sabem como é que se passa, e Cabo Verde nunca tem força suficiente para não contestar, para não criar uma outra narrativa em relação à narrativa oficial, que é uma narrativa oficial, na verdade, com um reflexo profundo de colonialidade, um reflexo profundo de imperialismo americano, europeu, igual se chinês também não pode falar assim. Então, para nunca ser totalmente pessimista, para a modo de... o cenário está quase que naturalmente levando para um pessimismo, mas, às vezes, não me este sonha também, e, às vezes, não vive mais tempo, a modo de nós sonhadores. Então, ali sim, tem uma juventude cabo-verdeana, tem um grande desafio, juventude africana, de maneira geral, para a modo que ele é transversal, ele é caçou o cabo-verde, não tem um grande desafio. Então, muito ligado a uma pergunta que nós irmãos juntamos à Banta, então, quero saber, qual que bota hoje o meu papel de juventude cabo-verdeana, juventude africana, enquanto força que pode contestar, uma resistência forte em relação àquele imperialismo americano, que está bem com muito outro cara, mas que não sabemos aquela vocação que o cabo-verde assume, tem uma vocação atlântica, na passada tive, e hoje está renovando com novos argumentos, acaba para complementar uma vocação imperial que os Estados Unidos têm, e que é o Anchor State, que botei um artigo espetáculo mesmo, num blog, que acaba para complementar aquilo que você falou ali, então, está mostrando o cabo-verde, em cima, um parafuso com serrosga, também encaixa perfeitamente naquele que marca mesmo nesse momento. Então, minha pergunta, gostem também direto, a pergunta, é, de bom ponto de vista, tendo em conta a dinâmica que se passa ali na praia, na cabo-verde, cada vez jovem, você está atento ao contexto na medida de instrumentos, ferramentas, que não bate a tempo, qualquer coisa é o desafio da juventude, uma hora que não pode reorganizar, reorientar, e para não fazer uma força forte contra aquela onda de dominação que você está bem ali, de tudo quanto é lado. Ok. Já se espera, mais alguém ali entra, depois pode fazer-vos considerações. Ok. Bom, meu nome é Renato, prazer, não ouviu a Belgesi, foi a, teu educativo, coisas que vou falar, aprendi teu nesse momento ali. Mas fica uma, 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 uma pergunta na cabeça, você está, já? Consciente de tudo que é realidade ali, que acaba a falar, na América como um país que tem tanto seu sangue nesse morro, que, pronto, está matado preto lá, diariamente, você vai à polícia, você está, já, opressão de povos indígenas, muro que quer fazer, tudo que ele usa ali, ali, pode que você consiga convencer líderes africanos a estar junto com isso. É, porque ele é que está tendo um espantado, ainda, pode que esse fato, esse papo é muito mais alto de que tudo coisa. E na China ainda fica perplexo, a hora que então, hoje, muito de gente, lúcido, de gente que está informado, que está na, na política, se uma cesta acaba de flagostar ali, de que a coisa de comunicação, que também fica na lado de, lá na várzea, é uma coisa que também está ficando espantado, você está, uma hora ainda fica, está pensando, será que tudo que é de gente ali, é, 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 que sabe o que é que se passa, ou seja, mas com um bocadinho de inteligência, um bocadinho de análise, na, na, de, de, de história, né, então, para entender, nem para falar de história, e presente atual, então, para não entender, mas não deve tomar uma certa posição, ou aquela posição que não se toma, é que é saudável, é que te demonstra, mas não se tem uma vigilância intelectual, na, sobre aquela política de, de América, né, então, a pergunta que não tinha para o Flávio, é de que maneira que se consegue, um brude a cabeça de tudo que os africanos lhe, dentro daquele projeto lhe, você está aí? Ok. Já respondi então. Pode ir aí. Ah, sim. Então, começa a desviagem de trás, para frente, então começa aqui a outra pergunta, que realmente é uma questão que, que deve preocupar nós tudo, e de maneira maior que Renato, Renato, né, aborda essa questão, realmente, sim, Renato. o capo foi tudo. Tem um Estado que realmente, é baseado historicamente, num antinegrismo, que é visto, no racismo institucional na América, e nos últimos meses, já vira, de uma forma ridícula. Só para dançar uma ideia, ainda vídeo, eu me quero ver se não estou aqui, esse vídeo no Facebook, é interessante, num Estado que nem catapar caracteriza mesmo, um rapazinho de 10 anos, algemado, hoje é o Estado que, 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 que não chega nesse país ali, e, portanto, você é preto na América, né, mas você sofre, de duas coisas, na hora que realmente, é preciso, o ser visível, buta sofre, buta sofre, buta sofre de invisibilidade, gritante, como se o caté existe, na questão de direitos, por exemplo, buta sofre de invisibilidade, não é uma pessoa, tem um livro muito interessante, de Wright, de Invisible Man, de anos 50, ainda é muito corrente, nas dias de hoje. e, por outro lado, nas questões de penalidades, nas questões de deveres, o negro norte-americano, que inclui a mim, bom, muito, a gente fica a graça como negro norte-americano, cabo-verdeano, norte-americano, te sofre de uma hipervisibilidade, a hora que, para negativo, buta sofre de uma hipervisibilidade, e tudo isso, buta sofre de uma hipervisibilidade, que está encrustado em diversas instituições, maiormente em instituições de justiça, que realmente tem estado, te penaliza, te brutaliza, te violenta o corpo de negro, portanto, aquilo é invisível, e complica mais ainda, há bem pouco tempo atrás, o atual presidente, que nem o nome que eu gosto de falar, menciona, portanto, uma tradição literal, que no porifal, e ali, senhor, desculpem a língua, que países africanos é países de merda, mais ou menos nessas linhas, e, e, e não sabe, há mais ou menos um mês atrás, o presidente nigeriano, esteve no encontro com o atual presidente, na Casa Branca, e juventura africana, realmente, se momento assim, chegou BBC África, e botou-lhe jovens, diversas partes do continente, está falando sobre o continente, tudo estava ansioso, se realmente, Buhari, presidente do Nigeri, estava realmente, critica ou fala algo, em relação, algo que, que foi, um abuso, digamos assim, uma descaracterização, gritante, em relação ao continente africano, não é nada que é falar, isso é o grande, portanto, aquela pergunta que eu falo, não, e, nada que é falar, então, coisa que, que poder, ajudando a entender, esse silêncio, de nós líderes, não obstante, o fato de, 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 de pessoas, que estão a fazer parte, do continente, não obstante, isso foi levado à força, para outro lado, está a ser brutalizado, o que é que tem sido, o, digamos assim, o papel, para isso, um território também é passado, houve altura, que tinha, uma grande comunicatividade, e um grande permuta, de ideias, entre, africanos, na África, que estava, lutava, para a independência, ou mesmo, para construir um estado, pós-colonial, livre de neocolonismo, e movimentos, de direitos civis, na América, houve uma grande comunicação, mas bem forte, só para darmos, uma ideia, no contexto de Cabo Verde, né, e, tem uma coisa, que é pouco conhecida, para mostrar, que é ligação ali, na 1970, desculpa, em 109, Stockley Carmichael, Stockley Carmichael, foi um dos fundadores, de, de uma organização, durante, anos 60, na luta contra, na luta contra, na luta contra direitos civis, de negros, e, depois, mais tarde, acaba por ser membro, e um dos que, dirigentes, de Black Panther Party, Stockley Carmichael, ele teve um encontro, com a América Cabral, e, um dos que, os objetivos, de encontro, com a América Cabral, era o seguinte, um, procurar a SAB, de modo que podia ajudar, a luta contra a libertação, na Guiné-Bissau, e, dois, de modo que se podia criar, o que era conhecido, como African Legion, ou seja, recrutava, afro-americanos, que podia, fortalecer, fortalecer, digamos assim, poderiam militar, de PIGC, na Guiné-Bissau. Tudo isso, e, by the way, tudo isso, está bem documentado, num excelente livro, que já foi publicado, já uns anos atrás, para Gliciges, que está falando, de, pode mostrar, de referências bibliográficas, para quem é que estiver interessado. Então, Stockley Carmichael, e o objetivo, era integrar, que é o componente militar, de PIGC. Infelizmente, é que a concretiza, mas só para nós, um pouco mais de modo, que a história, está contando isso, interessantemente, Stockley Carmichael, vai viver na Guiné-Conakry, e muda seu nome, para Kwame Ture, se criarem os conhecimentos, como Kwame Ture, eventualmente, acaba para casa, com Miriam Akeba, que é a cantora famosa, sul-africana, e acaba, e mora, nos finais de anos, anos 90. Que nem só para mostro, mas tem aquela comunicatividade, não pode dar, muito mais exemplos, não pode falar, por exemplo, de uma hora de que, Kwame Nkrumah, foi educado, ali na América, e teve grande relação, com outros grandes líderes, pan-africanos, de Inimérica, basta, hoje, uma W.E.B. do Boyce, o dião do pan-africanismo, norte-americano, mora na Gana, ele era um dos conselheiros, que tinha acesso, a Nkrumah, ou seja, então, tinha uma relação bem forte, em Kwame Nkrumah, quando que visita, a América, nos finais dos anos 60, ele foi recebido, na Harlem, que era um de que, os bastiões, de afro-americanos, como se fosse um rei, só põe-lhe um exemplo, ok, então, o que é que tem estado, acontece, que, que, só hoje, experiências do Típoli? Primeiro, o fato de, pan-africanismo, teve um, digamos assim, uma mudança, um católico radical, mas teve um certo reconfiguração. Se antes, naqueles primeiros tempos, pan-africanismo, foi definido, em termos de o que pode ser chamado, de um pan-negroísmo, isto é, a inclusão de, tudo, alguém de origem africana, não só no continente, mas também, na diáspora, incluindo afro-americanos, incluindo pessoas na carribas, depois, com a independência africana, o que acontece, no movimento pan-africano, foi a rediferenção, no contexto geográfico, ou seja, baseado, no continente africano, então, lá, começa a ter perdido, aos poucos, aquele elo, com os afro-americanos, é que a perda, totalmente, é que a perda totalmente, mas começa a ter enfraquece, que é o elo, líderes africanos, começa a ter, desliga, de, de, de questões, de afro-americanos, e foca mais, nas questões, no continente africano, que é um, é um, de que, elementos, talvez, estadunidenses, da jurídica, entende, a silêncio, de, de líderes africanos, atualmente. Segundo, no polité, argumenta, um estado africano, enquanto, um cópia, de, de estado moderno, europeu e ocidental, tem estado, que segue, as mesmas normas, onde que as normas, fundamentais, de, de estado moderno, europeu, se criar, a norma mais importante, que é a norma da soberania, que implica, de não ingerência, nos assuntos internos. Então, de ponto de vista, diplomático, o poder ter argumento, mas, muitos, líderes africanos, também tem silêncio, para modificar, mas, que ele é um assunto, interno americano, mas, de acordo com práticas, e normas de direito internacional, e que, bom, você ter intervir, na direção diplomática. Se bem, que a mentática, tem sempre maneira, de, contornar esse assunto. Mas, que ele é um argumento, que, que pode ser colocado. Por outro lado, também, o poder, recorre, a teoria, que foi, elaborada, por um, grande cientista, política francês, Bayard, que, fala de estratégia, de extroversão. O que é isso? A estratégia, de extroversão, implica, uma relação, cada vez, mais estreita, entre líderes africanos, no poder, nos seus países, e países, ocidentais. Através de relações, estreitas, isto consegue, extrair, recursos, de países europeus, recursos, não só, financeiros, mas, de outra ordem, e que, esses recursos, permitem, controla, oposição, interna, ou, permitem, ser manutenção, no poder. Ou seja, se você, baseia na estratégia, de extroversão, a última coisa, que eu creio, é, que tem qualquer, conflito, diplomático, com, onde, que esse país, realmente, se sustentou. Então, praticamente, a única maneira, que, pode ter um África, ou um país africano, falando abertamente, sobre, violência constante, sobre, afrodescendentes, seja na América, como, também na Europa, mas, isso acontece, dias, dias, e, cria, uma política, a NERR, uma política, autossustentável, o que, e, a NERR, fala de self-reliance, no contexto, de, o Jama, né, que, uma ideologia fantástica, que, tem esses, tem esses problemas, como, tudo, ideologia, mas, que, realmente, é, permitiu, a boa, de, dar passos, com o próprio pés, minimamente, ancorado na outros. Enquanto, você está ancorado na outro, você acaba sempre, para limitar a cabeça. Afinal das contas, é, também, em função, de, que é, provérbio, inglês, né, he, who pays the pipe, calls the tune. Ou seja, quem é que se apaga cantor, é pessoas que, definem que música, que cantor, se está cantando. Isso, para responder, para responder, aquela última pergunta, que, realmente, é uma questão, também, que está, que está, a front-end show, maior que é possível, o católogo, não líder africano, está para aí a frente. Talvez, uma outra hipótese, que não pode colocar, é, qual tem sido, a reação histórica, do neocolonialismo, a hora que boate, líderes africanos, está fazendo, esse tipo de reação, basta, não, qualquer destino, de que as líderes africanas, que foi, de que teve, não, sempre foi vocal, contra, interesses norte-americanos, ou interesses europeus, uma ideia, que está passando, logo, à mente, Thomas Sankara, não sei, se não quer dizer, que foi feito dele, né, ou, quem fala, de Thomas Sankara, pode falar, um conjunto de, de outros líderes africanos, que, que foi vitimizado, que foi matado, incluindo no Mumba, Mumbi, tem uma lista, né, tudo isso, acaba, para condicionar, da, 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 da maneira maior, que líderes africanos, da, da manter-se silêncio. em relação à terceira pergunta, que é a questão da juventura africana, ah, um creio foi o seguinte, a mim, eu me identifico, em minha cabeça, como cabralista, pessoas podem ter uma outra ideia, a mim tem, tem certas reservas, a certas ideias de cabral, mas a gente fica, em minha cabeça, como cabralista, então, onde que esse preceito, quem tem estado, quem já há muito tempo, não te segue, é aquela ideia, de aprender sempre, ou seja, bom, enquanto um ser vivo, bom, é sempre, um livro, que está, no constante processo, de ser escrito, nunca vai terminar, eu tenho sempre, a manobra de aprender, portanto, é, é que é um direito, diz Ventura, e Cabo Verdeano, ou Africano, aprender, é um dever, um creio, deixe isso bem claro, um dever, mas aprender, coser, então, nesse aspecto, um creio também, aproveito, mais uma vez, e congratulo, o que eu só faço, agora, é também, na linha de o que a gente tem a falar, que é tudo, que é essa palestra ali, que é essa conferência, para muitas ideias, é, acaba, para reforçar o que a gente tem a falar, primeiro, é importante, mas, muito importante, no começo, até valorizar a filosofia política, indígena, botou, na Cabo Verde, botar, muitos alianos, desde o tempo do seu, é capaz de recitar, Platão, Aristóteles, qualquer coisa, mas, botar perguntas, de um filósofo político, contemporâneo, africano, ninguém que sabe, né, botar uma ideia errada, por exemplo, nós, no Catastro da Cabo Verde, há tempos, na Cabo Verde, então, um amigo meu, que é pessoa, que é mais contra, do que Cabo Verde, e, 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 ideias completamente erradas, então, se aflava ele, vou botar uma Cabo Verde, segundo, suas próprias palavras, foi um fraude, vou botar uma Cabo Verde, é um fraude, né, então, o Sacré Frantão, mas, não só, ele é fraude, como, todo alguém que está estudando, ele é fraude, então, uma pessoa, que cada vez mais, você tem cada vez mais livros, de ser escrito sobre essas ideias, nas grandes universidades, de nome internacional, Há bem pouco tempo atrás, Oxford Press, publicam um livro sobre Cabral, botem livros, tem um livro que inseriu, que foi aplicado dois anos atrás, ou seja, tudo sim, e que pessoas, que têm uma ligação com o Cabo Verde, e, em pessoas, acadêmicas, então, isso é tudo fraude, se, sinceramente, estou conseguindo entender o alcance, de palavras de Cabral, para a maneira que nós, nunca estou conseguindo entender isso, então, vou fazer uma questão, um fraude, é claro, Cabral foi um pensador, e como um futuro pensador, ele também tinha seus problemas, engastei um flow, ele trazia, digamos assim, uma arquitetura epistemológica, perfeita, que é livre de qualquer crítica, que é isso, ele tem seus críticos, ele tem seus problemas, mas, vou ter que analisar, para hoje, qualquer problema, e vou ter que ter capacidade, e hoje, ok, naquela parte, se calhar, nunca mais se toma tanto de consideração, mas tem muitos preceitos, que foi definido, que por ser atual, nós notamos tudo a Kant, não tem muito, aquele conceito, só para fazer uma analogia, conceito de imperativo categórico, é uma ideia genial, ainda tem bastante relevância, mas, a mim, é que é saber tomar Kant, a letra, no que escreve, em relação ao homem africano, por exemplo, que ele é o maior patetista do mundo, mesma coisa, por ser feito em relação a Hegel, agora, se você consegue, estudar tudo, que é um pensador europeu, ou traz desconto, para o que se fala, sobre, as grandes negras, mas, você está focando, só naquela contribuição, que se faz, para, digamos assim, a filosofia, de humanidade, o maior equilíbrio, é que traz desconto, para os próprios autores, né, os próprios, seja Cabral, ou mesmo, seja, pessoas, de outro parte do continente, canto alguém, na Cabo Verde, que já estuda o Jama, ou que já estuda o Jama, canto alguém, que ele é, a filosofia de um Kame no Krumah, pode realmente, até que ponto, que você consegue, enquadrar na questão atual, canto alguém, que se lê Mbembe, não será um só exemplo, nessa forma, o Tinker rejeita, filosofia ocidental, para ser todo, o que o Sacré-Floé, é que a esventura africana, no Tinker começa, também, a enfatizar, nos próprios filósofos, para moda, um, a hora que você começa, a analisar os próprios filósofos, você consegue, hoje, a realidade, na perspectiva, de alguém que se abou, e, muitas vezes, a hora que está baseada, só no outro, não está fazendo, importação, de modelos, que é realmente bonito, que o Tinker, a cabo verde, que tem, aplicabilidade nenhuma, um, de que os exemplos, só para concluir a questão, um, de que os exemplos, mais crucial, que eu tenho nisso, é o nosso código penal, o Botele, o código penal, é o maior código do mundo, mas tem alguma, aplicabilidade, duvido, aquele suplementar, eu duvido, é um código, super bem elaborado, tem uma escrita fantástica, completa, mas é que se reflete, a realidade sociológica, de cabo verde, para a moda, nunca presta atenção, à nossa própria realidade, não importa, de um modelo, que é visto, como modelo superior, e não importa, cegamente, então, me, me, e desafio, que em tempo, a juventura africana, e acho que, que, que o Universidade de Nhanha, e a Bongolong, está nesse caminho, é reforça, epistemologia indígena, em diálogo, com outras, epistemologias também, mas, numa questão paritária, não numa questão de subordenação, ok? Em relação, à questão, de Tatiana, realmente, Sima, menciona, substrato securitário, sempre foi presente, na América, política, mas, o que, o que, o que menciona, ou o que, em aponto, ou o que, em aponto, se calhar, ainda foi tão claro assim, e mostra, realmente, maturamente, nos últimos, 15 anos, mais ou menos, depois de, em setembro, tem estado, indubitavelmente, como o primos interpares, e tem estado, realmente, de dita, relações diplomáticas, de Merkel, em relação a outros países, em relação a África, em relação a Cabo Verde, em particular. É claro que, no contexto de Guerra Fria, tanto Merkel, como a antiga União Soviética, pensa na Cabo Verde, como um potencial área, de importância geopolítica, onde que se podia estabelecer, essas bases, para combater a influência do outro, ou seja, Merkel cria uma base, para limitar a influência da União Soviética, da Antiga União Soviética, na África Ocidental, assim como, a Antiga União Soviética, cria estabelecer uma base, para o controle do Atlântico Médio, para, digamos assim, um contrapoder, aquela base americana, na Açores. Mas, o que eu menciono, é que, atualmente, nos está verificando as coisas, não só, ênfase, é de longe maior, na questão da segurança, como, realmente, não só já, para além de campo discursivo, isso é ver uma realidade, cada vez mais, é por isso que, quem fala na, na securitização crescente, não é? Sim, não sei que tinha alguma, securitização antes. E, e também te agradecer, por fato, de botar uma atenção de SOFA, quem cá fala, realmente, e SOFA, é um meio que me andaram, para estabelecimento, de, 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 de um, de um base, militar, militar, Só para, se você lembra, que é a Status of Forces Agreement, basicamente, é um acordo, onde que te permite, trânsito, de forças militares, não é? e, e, e Cabo Verde, recentemente, foi assinado, e, em cima, em cima, Tatiana tinha mencionado, é que é uma coisa aqui, que foi de, de um dia para o outro, já há muito tempo, está a ser, está a ser, discutido, entre ambas, a parte, mas foi recentemente, que foi assinado, é, pode realmente, ser um caminho, a uma coisa, ainda, mais grande, antes, antes, estabeleciam, um, um base militar, primeira coisa, que ele faz aquele, que ele sofre, aquele tratado sofre, onde que, praticamente, um dos que os elementos, fulcral de tratado sofre, que é uma coisa, que é interessante, e que é perda, de soberania, só para dar, eu vou dar um exemplo, por exemplo, de acordo com linhas, de aquele, de aquele acordo, de acordo com linhas, de aquele acordo, se um soldado americano, estiver em Cabo Verde, e comete alguma infração, esse soldado, seria julgado, de acordo com lei, americana, e não com lei, cabo-verdeana, que é uma coisa, por exemplo, que é ridículo, e, interessantemente, quando que notícia, saí desse acordo, então, um contatava, Departamento do Estado, norte-americano, um cria, um cria, ou leva, cópia de que esse acordo, e a resposta, de aquele, portanto, aquele public affairs officer, para e-mail, tem tudo na e-mail, e eu falo, mas que a porra, partilha, Goss, mas só se partilhar, depois de Cabo Verde, publicita, aquele acordo, que eu saiba, e nesse acordo, que foi publicitado, na Cabo Verde, falar sobre isso, mas, eleita de acordo, talvez, talvez, um, 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 algum, mas acho que foi publicitado, mas seria bom, de hoje, exatamente, qualquer, artigos, portanto, artigos desse tratado, mas, um de que esse princípio fundamental, que tem, de tudo sofre, é a ideia de que, membros do exército americano, na, naquele país, lá, hora que se comete algum crime, ou infração, ter sempre julgado, de acordo com a lei americana, e não com a lei, de, 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 aquele país, recetora, né, e também, quando aqui, no falo de um centro de telecomunicação, bem situado, bem perto, de, de centro, nevrálgico, de um país, que ele, já está mostrando, o nível de tchacota, que já não vira, né, que ele, que ele, é, é common sense, é um senso comum, né, é bom senso, por assim dizer, bom, bom, enquanto um país soberano, nós não tudo sabemos, mas, mas, todo o país, de cabo verde, botem, não tem espião, é claro que, não, nunca, não tem espião, não tem outro, não é bom, botem, não tem uma coleção, de informação, sobre outro país, quanto mais, quanto mais, e, outros países, que é mais poderoso, a mim, um, 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 se calhar, é mais, em termos de teoria e conspiração, é que tem, num, digamos assim, num, evidência, mas é uma coisa que a gente está pensando sempre, repara, China, dá um novo palácio presidencial, né, quem que está garantindo, mas, quando o palácio presidencial, no processo de fase, se escapa aí, quer dizer, não, microfone, ou videofone, de última, não, quer dizer, último modelo, que é tão pequeno, que está secundido, dentro de gabinete de presidentes, quem que está garantindo mais que faz isso? Será que o nosso Cabo Verde, não tem capacidade, de descobrir, que as novas, tecnologias lá? Ok, então, é só para concluir, que é o último ponto, que a gente tem estado a falar, portanto, que foi levantar, para, para, para Tatiana, é que realmente, não tem que revisitar, amigo Cabral, mas, é que é necessário, eu concordo com o Cabral, na sua totalidade, para, para, entender, aliás, mesmo se, supostamente, se eu concordo, com o ideal de Cabral, eu tenho um dever superior, ainda, de ler, para, para eu, que é ridículo, de falar, mais de uma coisa, que eu não conheço, por isso, isso mostra, uma hora, que é importante, de não revisitar Cabral, e, no campo, de que, diplomacia cabraliana, que é um outro tema, que, intensidade, eu trabalho, eu, tenho só um exemplo, para mostrar, uma hora, que eu, por fazer uma diplomacia, você, num país pequeno, uma relação, de um país pequeno, realmente, vou conseguir, manobra, no campo, de grandes poderes, internacionais, um exemplo, só, aqui no Sado, China, foi o primeiro país, que apoia a PIGC, primeiro, logo, logo, depois que Cabral, instala, na Canacri, na, na 1900, maio de 60, onde, seu primeiro objetivo, é tentar, aproximar, diversas embaixadas, na, 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 na Conacri, no sentido, de hoje, apoio material, apoio moral, apoio diplomático, China, e então, Tchecoslováquia, foi o primeiro país, que foi recitivo, basta, no hoje, logo, na 60, dezembro de 60, eu, tinha um pequeno contingente, de, de combatentes, de PIGC, que vai para Nankin, na China, onde, que, se leva, onde, que, se foi treinado, né, eventualmente, outros países, começam a apoio, incluindo, União Soviética, se bem, que a relação, entre Cabral e União Soviética, foi um pouco, um pouco difícil, mas, Cabral, é um de, um de seus, grandes vantagens, que, é que o homem, tinha uma capacidade, de diplomacia, de persuasão, que era, fora do comum, então, Cabral, conhecia bem, bem, realidade, e soviético, e conhecia maior, que regime, é um regime, brutal, mas, ao mesmo tempo, reconhecia, mas, você pode dizer, não se veja, que tem uma frase, que, 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 Leitão da Graça, tinha falado, te fala, que, que, Cabral, tinha falado, ela não, que, não se veja, que, 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 não se veja. Alô? Ok. Ok. De volta, meu nome. O que, está, falava, só para concluir, exemplo, de, 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 diplomacia, independente, é que, não obstante, China, estava, desculpando, vou poder repitar, aquela última parte, aquela visão, que você te dava, de Cabral. Sim, sim, o que, está, falava, era o seguinte, a China, foi um, de que, se mereu apoiante, até certo ponto, incondicional, de PSGC, de apoio material, financeiro, e de outra ordem. Eventualmente, União Soviética, acaba, também, para apoio. Sim, mas não sabe, no início dos anos 60, tinha um grande conflito ideológico, entre China, e União Soviética. E uma política de China, é que era, se apoiou, porque apoia a União Soviética. Então, tinha que decidir. Então, aquela abordagem, foi feita para a PGCE. Ou seja, e, e, Mário Cabral, e, e, a boa desse assunto, é que, calma aí, vou, sem decidir, Mário, que não está a fazer coisa. E, by the way, tudo isso está bem recordado, tem uma página na internet, que é fantástico, de, fundação, a fundação, Amaro Soares, onde tem, um, um, número valioso, de documentos primários, está tudo escaneado. Aquela página é, casacomum.org, se pessoas que conhecem. É uma página fantástica. Sempre consulta lá. E se tem acesso, a documentos primários, cartas, correspondência de líderes de PGCE, cartas de entre, e embaixadas de, de outros. Enfim, é tudo isso. Isso só para mostrar, capacidade aqui, num puritão, de ter, um, um, um diplomacia independente, mesmo quando, mesmo quando, você até enfrenta grandes poderes. É isso que se é faltando. É isso que se é faltando atualmente. Aquela diplomacia de mão estendida, que está teando, te referindo, de fato, não pode, dê-lo um cunho, um pouco mais idealista. Onde, realmente, luta de fim, qual que é a nossa prioridade, e ainda tenta manobra. Tem sempre espaço de manobra. Tem sempre espaço de manobra. É que a maior banho de nós, é um carro verde, um país de meio milhão de pessoas, nunca tu consiga, contorna, interesse de uma superpotência na América. E te exige muito mais capacidade de nós. Mas te exige um esforço. E te exige que nós não fazemos nosso trabalho de casa. Infelizmente, em coisa que a gente está falando, a diplomacia de cá, o ver, é que tem um start de fazer trabalho de casa. Nunca tem uma diplomacia consertada. nos últimos tempos, nos últimos, talvez, dez anos, cada vez que eu estou hoje, opiniões divergentes, de membros, de mesmo partido, de mesmo governo, em relação a um certo caso. Isso está mostrando, porque tem um político consertado, porque tem um centro nevrágico, que estabelece prioridades, das quais está seguido. Tem muitas manobras, tem muitas manobras, de contorna a situação. Mas para isso é preciso, antes de mais nada, fazer o trabalho de casa. E segundo, Ibu tem uma forte determinação. Infelizmente, que é um pouco a coisa que está faltando para nós, decisores políticos, ou talvez, entre nós, diplomáticos. E aquela última questão que Tatiara também fala, em relação a diplomacia entre Cabo Verde e nosso continente. Repara, tem uma frase de sociólogo que ainda adora muito, José Carlos dos Anjos, que fala, nesse termo, isso aflama, historicamente, a África é referencial de Cabo Verde. Ou para a proximidade, ou para a altura. É verdade. Se hoje, a maneira maior contente do nosso Cabo Verde, a África sempre está no background. Ou no Tanegra, ou quem é que é mais consciente, realmente assume nossa identidade africana. nós, na Cabo Verde, em pleno 2018, nunca conhecemos a África. Nunca conhecemos a África. Basta hoje, disparatadas, que lutam hoje nas social mídias, e não se aflou, disparatadas, para não usar ninguém, não, para pessoas que têm responsabilidade política na Cabo Verde. um beijo na vida é responder para que as disparatadas. Mas depois, um ódio, uma batalha perdida, que nunca responde mais. E aquela ideia de nunca conhecer a África é uma coisa histórica. Uma vez mais, ainda temos a atenção histórica. Tem um livro interessante, se membros ainda calentam, que foi a tese de mestrado de Gabriel Fernandes, que é Diluição de África, onde que mostra a origem ideológica de aquela ruptura com a África. Aliás, o título em si é muito existivo, que é Adolição da África, que é uma frase de Baltasar Lopes da Silva. É que, infelizmente, aquela escola de anos 30, de Cabo Verdeanos e intelectuais de anos 30, eles tinham uma perspectiva muito reducionista em relação à África. E o mais triste é que aquele grupo, eles foram professores de grande parte de nós líderes, e atualmente existe um este aceite como semideus da intelectual e calverdiana. Uma vez mais, é preciso não ler-se também, mas não ler-se com um olhar crítico, o intelectual da Lopes da Silva sempre mantém-lhe sempre com o crítico humano. O que diz respeito à descrição de África, o homem só falou, portanto, as nera. Em que liga-se afirma? E tanto mais, e só para terminar aquele ponto, lhe para mostrar uma hora que não as ideias sobre a África às vezes tanto deturpadas, um outro claridoso, Nhor Roque, que era conhecido para Nhor Roque, nome próprio que se falta nesse momento, António Aurelio Gonçalves. Na entrevista aqui da Vicente, naquele grande livro Vicente, Basteira de Independência, ele tem um hora que está falando depois que a Basta Senegal em 1984, me volta para Maltes e fala, Maltes, Anónio estava completamente errado sobre a África. Ou seja, Maltes, eles consumem aquele produto intelectual que foi dado para Portugal, para a epistemologia europeia sobre a África, como o sítio da primitiva, o sítio da não existência do conhecimento, o complemento, e eles aceitam de uma forma a crítica. E esse gajo em Oroque, quando que estive na Senegal em 1984, quase no final dessa vida, eu volto para Calveiro e se isso está tudo documentado nos bastidores, eu falo, não estava completamente errado. Ou seja, aí pelo menos ele reconhece isso. Infelizmente, nós na Calveiro temos um conjunto de maltas que mesmo fazem que passem lá. Pois mesmo, se bem, de Senegal, paralelamente, pois hoje, a moda é que eles têm uma visão muito errada e reducionista sobre a África. Ou se o que eu quero fazer aquela viagem, lê um pouco mais. Você entende? Então, era isso que eu queria falar em relação à questão de Tatiana. E em relação à primeira pergunta, realmente, é que é uma área que a gente pesquisa muito em termos de empate econômico e que é que a área se calhar nunca deve ter grandes contribuições ou fazem nesse sentido. Mas, se não levam em conta uma total de MCE naqueles, portanto, desde 2005 até 2015, acho que foi o final do último remédio, foi cerca de 200 milhões de dólares, se não levam em conta aquele montante no contexto cao-verdeano, portanto, é um valor muito grande, lembra que o orçamento de Cabo Verde pesado é cerca de 600 milhões de dólares, portanto, aquele montante de MCEA naquele 10 anos, ele representa um terço do orçamento de Cabo Verde em 2018. então, isso está levando a concluir que realmente um impacto deve ser grande do ponto de vista econômico. A MCEA realmente financia um conjunto de projetos de desenvolvimento de infraestrutura, alguns dos quais um tacho foi perda de recursos que poderia ser feito para outras áreas, mas tem uns grandes projetos de infraestrutura que pode trazer grandes vantagens para o desenvolvimento econômico, ok? Mas, infelizmente, o que tem grandes contributos nessa questão em particular que é uma área que realmente trabalha muito nela. Portanto, com isso, o que intento fazer, e tenho a perspectiva das perguntas que me foi colocar, perguntas muito pertinentes, muito duros, e isso é bom, e tenho certeza que vai estar e não está continuando a pensar nisso, né? Obrigado, Abel. Já sim? Não sei, sim, não sei. Ah, só estou. Pronto, já não está praticamente todas as duas horas, já não está no horário do Cabo Verde, nunca tem almoço ali, mas não tem uma sopinha para não me empanhar, a partir de duas e meia também, não começa com aquele terceiro painel, o painel de tarde, e a nome da organização, e com aquele conselho que organiza a Universidade de Nhanha-Bongolão, ainda pide permissão de todo alguém que está ali presente para não agradecer para aquela grande aula que vou dar ali, e não está esperando, mas no futuro, mais próximo possível, mas não está conseguindo fazer articulação e conseguir fazer mais coisas em conjunto. Claro, claro, e também quero agradecer a senhora da atenção, quero mais uma vez, deixar bem claro, para o Manhoza fazer um excelente trabalho que mais universidade e mais tertúlias do tipo seja feita e de uma parte sempre que possível, não está gostando muito de fazer trocas, ideias, conheço. Uma vez mais, não queria deixar o grupo sabe, mas no agosto, não estava a caber com o grupo, sim, eu estava disponível para fazer talvez um mês redondo ou um tipo de debate sobre relacionar questões de desigualdade social, ok? Então, obrigado, o Manhoza, atenção e no final de semana o campeão apanhou-se e continuação de boa discussão na próxima sessão. Ok, campeão, campeão. Obrigado.